Salve, salve nação! Saudações rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reações da VascoTV. Reações, porque a narração só teve do gol do Vasco. Muito bem, deixa primeiramente eu dar os créditos para a VascoTV, direitos autorais de áudio e vídeo deles da VascoTV. Agradecimentos aí ao André Marques, Carlos Gregg e também ao Garoni nos comentários, tá? Muito bem, VascoTV, é isso aí. A galera também usa lá os conteúdos da FláTV, né? Então, beleza. Os vascaínos também usam o conteúdo da FláTV quando o Flamengo perde, então, nada mais justo do que eu usar aqui alguns trechinhos da live aí da VascoTV. Em formas de crédito, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link da VascoTV na descrição. É créditos de direitos autorais aqui do YouTube, né? Galera, então vamos lá, então. A gente gosta de brincar muito aí com os rivais, tá? A zoeira é sadia, zoeira com respeito, né? Sadia. E tomara que vocês não levem para o outro lado. É só uma brincadeira, tá bom? Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, deixa o seu like aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos mesmo e, cara, façam seus comentários aqui no vídeo. É nóis, tamo junto. Vou soltar o vídeo para vocês, tá muito bom, hein? Se bora! Greg, pelo lado esquerdo, já está no campo de ataque. Toca de lado com o Bruno Henrique, de novo o Felipe Luiz. Agora o Bruno Henrique está reclamando de uma pancada? O que é isso? O juiz já está dando o primeiro cartão amarelo do jogo para o Caio Tenório. É para tanto, Greg? Sim! Não começou o jogo, ele já amarelou o Caio Tenório, que estava pendurado, fora do próximo jogo do Vasco contra o Internacional lá em Porto Alegre. Mas muito cedo, né? 40 segundos do jogo, já teve cartão amarelo para o jogador do Vasco. Foi forte a entrada. Poderia ter dado uma conversada, né, André? Ter dado um papo no Caio ali, vai mais leve na próxima e tal. Jogada! Vamos lá, Marcos! Mais um drible! Jogada boa! Com vontade, com raça, com garra! Quem ganha a jogada é o Thiago Maia ali, mas deu errado! O Gerson errou, era o Bruno Henrique, cai o Tenório, vai pela direita contra o Felipe Luiz, e invadiu a área, Caio! Cruzou, olha o gol do Vasco! Gol! Gol do Vasco! Talis, Talis, Talis Magno em São Januário! Jogadaça do Caio Tenório, jogada fantástica do Caio Tenório. Garçom, garçom, sol rolou para o meio, e o Talis veio no segundo pau, empurrou para o gol, venceu o goleiro Hugo, oito minutos, oito minutos do primeiro tempo em São Januário, o Vasco sai na frente, Talis Magno, Vasco a zero! E aí, Garoni? A gente falava da necessidade do Vasco voltar a ser intenso na marcação, voltar a conseguir pressionar forte. A jogada sai exatamente de uma roubada do Caio Tenório e a infiltração do Talis Magno. A gente falava antes do jogo, da importância de um clássico que pode mudar completamente para o jogador o ano dele. Acho que não, hein? Um gol só na temporada. Como poderia fazer bem para ele um jogo como esse, que ele começa exatamente marcando o gol. Acho que faz uma partida muito segura entre os primeiros dez minutos e sai merecidamente na frente do placar. 1x0 o Vasco, Greg. Grande jogada do menino Caio Tenório. Grande jogada do Caio Tenório, ligado no jogo, que a gente pedia isso, né, André? Para estar ligado em todos os momentos, clássico tem que estar ligado. E no erro do Bruno Henrique, lá no meio-campo. E no erro do Bruno Henrique. E ele estava ligado, roubou a bola. Se redimiu, fez o gol. Foi inteligente no último passe, porque muitas das vezes falta aquela tranquilidade, aquela calma. E no jogo como esse, é o primeiro clássico de suma importância por Caio Tenório. E ele conseguiu fazer a decisão correta e tocar no Talis, que se deslocou e fez o gol. Vasco com a zero em São Januário. Opa! Flamengo ali na ponta direita. Opa! Fernando Miguel orienta a barreira. Benites faz a barreira. Vamos lá. Vamos tirar essa daí, Vasco. Vamos lá. Só um na barreira. Está chegando o segundo por ali na barreira. Que é o Cano. É ele? É ele ali na barreira. Vamos para a falta. O Flamengo tem uma falta. Uma bola parada pelo lado direito. O Gerson para a cobrança. Também o Diego. Se liga aí, Fernando Miguel. Atenção, defesa. Diego. Cruzamento para a área. O toque de cabeça é gol do Flamengo. Ih! Léo Pereira de cabeça. Empata tudo em São Januário. Dois minutos do segundo tempo. Cadê a narração? Um a um. Na bola parada, não pode vacilar. Tem que se ligar o tempo inteiro, né, Garone? A gente acabou de falar... Tinha que narrar, assim, ó. Nem se fosse, ó. Gol do Flamengo. Nem isso teve. Você acabou de perguntar aqui o que o Vasco precisava fazer nessa segunda etapa. Mantenha a concentração para não dar bola aérea para o Flamengo. O Vasco acabou sofrendo um gol de empate exatamente da maneira que estava acampada. O Flamengo não consegue construir por dentro da defesa do Vasco. A única jogada que o Flamengo tinha era cruzamento para a área. E foi exatamente assim. Uma falta boba do Castanho ali na entrada da área. Até acho que houve o toque. Uma ladragem do Pedro. E o Vasco perdeu no jogo aéreo, que é um time mais baixo. A gente já falou isso três vezes aqui. É uma dificuldade desse Vasco, que é uma característica desse Flamengo. O Vasco permitiu uma falta do lado e acabou sofrendo empate. Miranda faz o lançamento longo. O jogo já reiniciou. A bola é para o Carlos. A bola é do Flamengo. Quem ajeita ali no círculo central é o Thiago Maia. Fez o lançamento para o Bruno Henrique. Saiu o Fernando Miguel. Não deu em bola. É gol do Flamengo. Falha do Fernando Miguel na saída. O Bruno Henrique empurra para o gol. O Flamengo 2x1. Tudo que não podia acontecer. O Bruno Henrique apareceu sozinho, de repente, na cara do Fernando Miguel, que foi vacilante na bola. A gente está aqui para falar a verdade. É para sair decidindo. Não decidiu. O Bruno Henrique limpou e fez o segundo gol do Flamengo em São Januário. Galera, o melhor vem agora, daqui para o final. Fica aí. Tem o gol no lado do Vasco. E aí, Garoni? O Fernando Miguel saiu exatamente como ele saiu no cruzamento do gol do Rossi. Com uma mão. Ao invés de sair com as duas, sair direto. A movimentação do Bruno Henrique saindo da marcação do Caio Tenório e indo por dentro. O Flamengo faz muito essa jogada. O Bruno Henrique saindo da ponta e entrando como centroavante. O Fernando Miguel não conseguiu resolver a jogada. O Flamengo fez o gol ali numa jogada que não era para... Era para o Vasco estar bem posicionado, né? Uma jogada tentando levar perigo nenhum. Conseguiu um lançamento ali, uma movimentação do Bruno Henrique. E o Flamengo consegue virar esse jogo. Um jogo que o Vasco vinha atuando bem. Dentro das suas limitações, mas dentro da sua proposta de jogo. Agora vai ter que sair um pouco mais. Agora sim a gente pode falar em mexer um pouco mais no time, mudar a estrutura. e tentar buscar pelo menos o empate, quem sabe até a virada. De novo para o Henrique, para o Benítez. Canetinha do Benítez no Arão. Bola atrás com o Parede. Está na área. Para o Vasco. É para fazer. Olha o gol! Cano! Cano! Gol! Do Vasco! De pé em pé. Germán Cano se aproveitando da jogada. O Vasco chegou aos 39. Cano empurrou para o gol. Empatou tudo em seu januário. Está tudo igual na colina. 2 a 2. E aí, Garoni? É o que a gente falava da intensidade, né? Da necessidade de colocar jogadores com mais intensidade dentro do campo. Porque o Vasco perdeu a intensidade. O Vasco conseguiu na jogada anterior, na finalização do Cano, exatamente numa pressão. Agora, mais uma vez, o Vasco consegue retomar a bola rápido e sair, ocupando ainda o campo do Flamengo. Isso facilita demais o Vasco a conseguir chegar no campo adversário. Vamos ver ali, não sei, em relação ao posicionamento. Não sei se vai ter vara aí ainda, né? Mas você vê que o Vasco conseguiu encontrar o caminho. O Vasco, que não conseguia mais ter a posse, e o Flamengo vinha dominando, voltou a conseguir ganhar a segunda bola e ocupar o campo do Flamengo. E a jogada do parede, né? Acabou de entrar no jogo. Olha, sinceramente, pra mim, condição legal, só o braço à frente. O braço não joga. Então, condição legal. Vamos aguardar aí o árbitro de vídeo. E o ombro, joga o ombro. Pra confirmar o gol de empate do Vasco. 41 minutos do segundo tempo. O árbitro de vídeo faz a gente sofrer e sofrer muito. Aparentemente, o gol foi legal. Vamos ver. O árbitro do jogo tá ali, tá ouvindo tudo, tá aguardando. Será que vai anular o gol do Germancano? Acho que não tava, não, hein? Eu acho que não tava, não. Aquela imagem aqui não parece que não. Eu também acho que não. O juiz tá pedindo a bola. Tá marcando impedimento. Anulado o gol do Germancano. Que alegria! É daqueles gols que é impossível de você ver impedimento. Eu, sinceramente, pela imagem, não vi não. Eu, sinceramente, não vi. É muito complicado, realmente. Olha, vou me mostrar mil vezes esse lance e eu não vou conseguir ver impedimento nenhum. 42 minutos no segundo tempo. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Onde é que eles foram buscar esse impedimento? Enfim, infração já foi cobrada. Pedro fez a falta ali. Eu vou te falar como que você faz pra você ver este impedimento. É simples. Se o gol fosse ao contrário, se o gol fosse do Flamengo, você viria o impedimento. É bem simples, é bem simples. É isso aí. Mais uma vez aqui, eu não quero ter problemas com direitos autorais, então eu quero dar os créditos, mais uma vez, pra Vasco TV, né? André Marques, Carlos Gregg e também o Garoni aí nos comentários, valeu? Tamo junto, galera. É isso aí. Gostaram, galera? Se gostaram, inscreva-se aqui neste canal. Deixa o seu like. Faça seus comentários no vídeo. Ó, não esquece, hein? Ativa o sininho aí pra não perder nada. Valeu? Cara, eu vou colocar agora mais um vídeo top nos nossos canais. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Me diverti muito. Fui! Tchau, tchau.